Pessoal, vamos falar sobre uma notícia muito triste ontem, que foi a desmonetização dos canais da Jovem Pan. É uma coisa preocupante, eu estou preocupado, e acho muito triste o fato de ter gente comemorando isso. Eu acho que não tem por que comemorar esse tipo de coisa não, hein? Vou explicar pra vocês por que isso é uma coisa realmente muito ruim. Eu acho que a Jovem Pan vai conseguir reverter isso mais adiante, mas é algo, infelizmente, algo ruim. Vamos entender por que. Essa notícia foi sugerida por Peter Bugado, Luffy77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? É importante notar que dessa vez não foi o cabeça de piroca, não foi o STF que mandou desmonetizar a coisa do YouTube, né? Que mandou desmonetizar o canal da Jovem Pan. É, na verdade, um aviso que o YouTube fez, na verdade, pra todos os youtubers, eu recebi esse aviso também, de que houve uma mudança nas regras de lá, inclusive, eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso, não tenho certeza, mas eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso. falando que houve uma mudança nas regras do YouTube, dizendo que, a partir deste momento, não seria admitido mais vídeos contestando o resultado das eleições de 2022 no Brasil. É engraçado porque ele fala, tipo assim, ah, é proibido contestar eleições em todo o mundo, coisa e tal, em toda situação depois de declarado o vencedor pelo órgão competente, e, particularmente, é proibido nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, nas eleições de 2022 no Brasil, e, se não me engano, nas eleições de 2021 na Alemanha, alguma coisa assim, tinha uma outra eleição que eles botaram lá. Ou seja, o Brasil tá mesmo cotado, né? A eleição brasileira, o pessoal sabia que ia dar problema isso daí, né? Enfim, o que aconteceu nesse caso? O YouTube entendeu que a Jovem Pan continuou questionando o resultado das eleições, e, como a Jovem Pan tava questionando o resultado das eleições, isso iria contra a determinação deles, e, portanto, ela sofreu essa penalidade de perder totalmente a monetização, né? E aí, o problema é esse, né? Tipo assim, como eu já falei pra vocês, eu reconheço o direito do YouTube, o YouTube é uma entidade privada, ele tem o direito de impor as regras dele, ele não pode ser obrigado a colocar o seu canal no conteúdo dele, a plataforma é a do YouTube, né? Enfim, se você não gosta do YouTube, você pode ir pro Rumble, pode ir pra várias outras plataformas, aliás, a Jovem Pan devia fazer isso, tem várias plataformas muito boas aí, e eu ter recebido dinheiro do Rumble, é menos do que do YouTube, é verdade, mas já cai alguma coisinha, já pinga alguma coisinha com aqueles vídeos que eu tenho feito lá, e vou voltar a fazer agora, a partir de dezembro, tá? O Giro pela Política lá no Rumble, mas enfim, o YouTube, como uma entidade privada, ele não é obrigado a colocar o seu vídeo, se você não obedece as regras, ele tem o direito de tirar você, inclusive não tirou os vídeos, né? Só tirou a monetização dos vídeos. Os vídeos não tem mais propaganda, e portanto a Jovem Pan não recebe mais a monetização do YouTube. É um golpe pra Jovem Pan, tá? Porque provavelmente, a Jovem Pan tem uma quantidade grande de views, ela provavelmente recebia muita monetização do YouTube. Então, ela continua podendo fazer monetização interna, ela continua podendo fazer propaganda de determinadas coisas, mas fazer a monetização padrão do YouTube, ela não receberia, porque estaria fora desse programa de parcerias lá do YouTube, né? Então, isso é uma coisa muito ruim pra Jovem Pan. Tenho certeza que eles vão tentar argumentar com o YouTube, vão conversar, eventualmente até sugerir uma justiça, né, pra negociar o caso. Enfim, mas isso mostra que, como o YouTube foi rígido, no momento de definir a regra de que não pode contestar a eleição de 2022. Eu vendo isso, né, aquele negócio, eu tirei alguns vídeos meus também, que em momento algum eu contestei a eleição, e tal, sempre deixei claro que eu acho que não tem elementos pra mudar o resultado, né? Mas, por via das dúvidas, alguns vídeos que eu fazia, algumas críticas um pouco mais contundentes aí, a gestão, a forma como o TSE geriu a eleição, eu tirei esses vídeos só por via das dúvidas, tá? Então, eles não estão mais no meu canal do YouTube, mas continuam lá nos canais alternativos, no Rumble, no Odyssey, no BitChute, tá tudo lá, né? Enfim, essa é a situação. Então, assim, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado. O YouTube não é obrigado a monetizar o vídeo de ninguém, e se o YouTube decidiu que a Jovem Pan não seguiu a regra e merece essa punição, infelizmente não tem nada de errado. Eu acho que eles estão errados nessa decisão, acho que eles deviam reconsiderar, deviam talvez conversar com a Jovem Pan, chegar a um acordo, buscar uma forma de limitar, mas eu reconheço que eles têm o direito de fazer isso. Eu falei a mesma coisa no meu canal, quando lá na época da pandemia, o YouTube começou a proibir se falar determinados, contra, por exemplo, lockdown. E aí, o que eu fiz? Eu parei de falar contra o lockdown, não pode falar. Eu passei a falar nos canais alternativos, no YouTube eu não falava mais sobre isso, né? Então, essa é a forma que você tem que lidar. Quando você está conversando em grupo, se você está usando um outro meio para se expressar, você tem que respeitar o interesse desse outro meio, né? E é aquilo que eu falo para vocês, eu não tenho medo desse tipo de coisa, por quê? Porque se um canal começar a ficar muito cortador, muito censurador e coisa e tal, começar a cortar qualquer tipo de vídeo e coisa e tal, o que vai acontecer? Isso automaticamente vai abrir espaço para canais concorrentes, desculpa, para plataformas diferentes. É o que eu falo, já tem um monte de gente saindo do YouTube e indo para o Rumble. O Rumble já está funcionando, já tem monetização, já tem anúncio. Eu acho a interface deles ainda meio dura, mas funciona muito bem. A gente consegue fazer, lá fizemos umas lives durante o período eleitoral, bem grandes ali, né? Chegou a ter live lá com 38 mil pessoas ao vivo assistindo. Então, assim, é uma plataforma que funciona, né? E no final das contas, o mercado ajusta. Se alguém começar a ficar censurador demais, surge concorrente. Então, eu não me preocupo com censura desse tipo, feita pelo mercado, ou seja, que nem se chamaria censura no caso, né? Realmente foi... Eles estão abrindo mão do contrato com a Jovem Pan. Isso, aliás, diga-se de passagem, isso fere o YouTube também, né? Porque aí o YouTube não pode ganhar também a grana desses anúncios, né? O YouTube ganha tanto quanto o canal, no final das contas. Mas, enfim, o que me deixa triste é ver o pessoal comemorando esse tipo de coisa. Tanto o pessoal da esquerda quanto da direita. O pessoal da esquerda comemorando porque não gosta da Jovem Pan. A Jovem Pan, eles acham que é bolsonarista e coisa e tal. Eu nunca vi esse trato com a Jovem Pan. Existem alguns programas da Jovem Pan que, de fato, têm uma tendência mais a favor do Bolsonaro. Mas se você olhar a grade como um todo, não tem isso mais nem de longe. É bem diversa. Tem voz dissonante ali. Tem programa que fala mal do Bolsonaro pra caramba. Então, assim, eu não vejo... Acho injusto a esquerda fazer essa crítica. E, pior ainda, é o pessoal da direita que falou Ah, não, porque a Jovem Pan se recusou a falar das manifestações e não sei o que lá. E recusou a se pedir golpe e não sei o que lá. Peraí, gente. Olha só o que aconteceu. O pouco que ela questionou das eleições, ela perdeu a monetização do canal inteira. Vocês queriam o quê? Que o cara fechasse a emissora dele toda ali com esse negócio? Isso não tem lógica, né? E aí ficou o pessoal da direita também comemorando. Ah, bem feito, tá vendo? Não quis obedecer. Foi baixar a cabeça, se ferrou do mesmo jeito. Ah, não, não tem isso, não. Primeiro que não foi o mesmo caso. Não foi o Xandão que fez esse corte. E segundo que, mesmo que tenha sido... Cara, não é pra se comemorar isso, bicho. Pelo amor de Deus. Isso é ruim. A Jovem Pan, bem ou mal, como eu falei, tinha pelo menos alguns programas favoráveis à direita. Alguns comentaristas mais tendentes ao bolsonarismo e coisa e tal. Agora, você vai ficar com o quê? A Globo continua ganhando dinheiro. E aí? O que a direita ganhou com essa história, no final das contas? Eu achei isso uma sacanagem. Um monte de gente se inscreveu no meu canal também, porque eu não fiquei apoiando o golpe, não vou apoiar e coisa e tal. Não fiquei contestando a eleição e coisa e tal. Um monte de gente se inscreveu. Lógico, todo mundo é livre pra fazer isso. Não tô dizendo qualquer coisa. Mas eu acho que vocês estão com a visão errada da coisa. Esse tipo de coisa de abandonar aliado só porque o cara não foi 100% na direção que você esperava, é um negócio meio arriscado. Então é aquele negócio, é arriscado você começar a cortar essa relação com pessoas que apoiam você mesmo que não apoiem 100% do que você ficar exigindo 100% de apoio em determinado ponto porque no final das contas realmente pode acabar sem nada. Enfim, achei muito chato o que fizeram com a Jovem Pan, achei triste isso. Eu, por exemplo, no caso da Globo, eu sou o primeiro a falar, todas as vezes que eu falei da Globo aqui, eu falei, não, tomara que não façam, que não cancelem a Globo. Eu fico chateado quando a Globo tem prejuízo e coisa e tal. Não quero a Globo falindo e coisa e tal. Discordo profundamente da linha editorial da Globo. Acho que eles estão num caminho errado no final das contas. Mas, mesmo assim, não quero que seja uma tragédia que vá à falência, tudo que acabe. Ou pior ainda, que o governo vá lá e cancele a Globo. Não quero nada disso. Acho que o negócio tem que ganhar ou perder no mercado, sem uso de violência de parte alguma. Então, eu fiquei muito triste com essas pessoas comemorando aí o problema da Jovem Pan. Eu tenho certeza que a Jovem Pan já deve estar em contato com o YouTube, já deve ter procurado os canais viáveis, talvez assinado um termo de conduta, de ajustamento de conduta, alguma coisa assim, para chegar do outro lado. Porque, realmente, a gente vai precisar muito da Jovem Pan e de emissoras desse tipo ao longo dos próximos anos aí, né? Se chegar o governo Lula e não tiver ninguém para falar aqui contra o governo Lula, Lula vai ser muito pior. Ah, mas se a pessoa não aprovou o que eu queria, não apoiou a manifestação, então eu não quero também, arrisca você acabar ano que vem com o Lula e sem ninguém para falar contra o Lula, porque foi todo mundo esmagado nessa brincadeira aí que você levou o pessoal a apoiar, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.